Louie e Harry pegos no pulo Niall atingiu o auge da beleza Zen na premiere de Aladdin Liam sendo um bolinho Chocando um total de zero pessoas Isso e muito mais agora no plantão Viadão Gente, seguinte Mais um plantão viadão no ar Tudo bom com vocês, meu amor? Seguinte, antes de começar esse plantão Não esquece de se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo Vocês vivem me pedindo plantão viadão Mas vocês também não colaboram, né, bicho? Vocês tem que compartilhar esse apagado Então já curte também esse vídeo Já comenta alguma coisa pra ajudar no engajamento do vídeo E assim eu poder postar muito mais Eu já quero começar o plantão de hoje Já jogando aí na rodinha, entendeu? Que o Louie e o Harry foram pegos no pulo mais uma vez E chocou quem? Tá? Deixa eu fazer os cálculos aqui Chocou zero pessoas, meus amores A coincidência dessa vez é que o Harry estaria em uma farmácia Próxima a uma subway onde o Louie estava Sim, tudo isso em LA O Louie foi visto em uma subway em LA E a menina tirou foto com ele Ok, até aí tudo bem Aí o Harry foi visto em LA E também tudo bom em LA Gente, eu quero mandar pra LA Porque todo mundo vai pra LA O Harry foi visto numa farmácia E o menino tirou foto com ele E aí, amor, né? As Larry's Chiefs FBI Foram lá e calcularam o lugar, sabe? E assim, coisas assim Você vai andando E o Harry, sobretudo, vai andando bem rápido, né? Vocês viram a mão do Harry? Ele carrega três garrafinhas, bicho de água A mão do Harry carrega três Se essa mão é enorme, imagina o pé Sabe? Eu não quero me imaginar outras coisas Porque eu tenho muito respeito Ao Louie, fucking Tominson Ai, que gostoso, Harry Bota, Harry, bota a mão, Harry Essa mão é enorme, Harry Ó, falando em Louie, né? Saiu hoje Two of Us Versão acústica E é a coisa mais maravilhosa do mundo Eu já tinha amado Two of Us É uma música incrível E uma versão acústica Que tem só mais aquela vozinha do Louie Fica melhor ainda Se você não ouviu Já tá disponível nas plataformas digitais Falando nisso Em negócio de plataformas digitais Vocês viram que o Zen lançou música aí Para o filme do Aladdin, né? A whole new A whole new Tô pegando nos graves lá em cima A whole new A whole new A whole new A whole new Pois bem, ele não só lançou a música, né? Em inglês Como lançou também a versão em espanhol Só que ele não contou em espanhol, né? Quem contou em espanhol foi a Becky G Inclusive, eu tô esperando até hoje A big surprise para os beautiful Brazilian fans, hein? Cadê minha surpresa, querido? Eu tô aqui Agora, gente, eu quero falar um pouco Sobre a beleza dos meninos, né? Porque a gente tem que ir aqui Os biscoitos, os refrescos O Naio apareceu esses dias aí Numas fotos com os fãs Que, pra mim Assim, gente Eu vou jogar aqui no esporádico Pelo amor de Deus Eu não quero botar nada na cabeça de ninguém Mas, pra mim Chegou no ápice da beleza Naio fucking horror Tá me entendendo? Eu, assim Se eu fosse o Sean Ai, Naio Você, Naio Você não tá entendendo A fazer uma tatuagem em você, meu filho Outro que chegou no auge da beleza E da fofura É o Leon fucking Pan Que postou até, acho que ontem Foi antes de ontem Umas fotinhas lindas E ainda botou a legenda Story of my life Fazendo menção ao que? History Bota lá no grave History of my life And give you home Outro maravilhoso também, né? O maridinho do Louis Que fez aí umas fotos Pra uma campanha aí da Gucci Harry completamente lendário Não é mesmo o nosso Augustinho Carrara inglês? Tem Harry até com porquinho Gente, coisa mais maravilhosa Tomou Harry porquinho Tem coisa mais fofa que isso E ó, antes de acabar Esse plantão de hoje Eu quero lembrar que hoje Fazem 5 anos Desde o dia Que numa entrevista O Leon fucking Pan Quase dá na cara do réu O ódio que o Leon ficou Leon, você é um bolinho Leon, tira esse ódio Do seu coração Tudo isso porque na entrevista O Leon tava dizendo Que os meninos não tinham segredos Né? E aí o Harry vai e solta Eu tenho segredo Rapaz, o Leon Mas agora gente Obviamente eu quero saber de vocês Quer que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo E ó, já me segue lá no Twitter E no Instagram Arroba AqueleFanTV Todos os dias eu posto milhares de coisas Notícias Tudo no mundo pop Eu tô postando por lá Então sério Me segue, comenta Que eu sempre tô respondendo todo mundo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já Oi, oi 16 de maio de 2019 Quinta-feira Tá começando mais um Jornal Nacional Tá querendo saber das notícias de hoje? Então fica aqui comigo Eu já quero começar enaltecendo o clipe novo do Louie Tunnelson Tua Voz é um clipe simples É um clipe delicado É um clipe íntimo E é maravilhoso O clipe estreou hoje no YouTube E mostrou mais uma vez Como o Louie é aberto Como o Louie é exposto Como ele gosta de mostrar O que ele sente de fato E é muito fofo isso É muito legal isso Eu adoro ver isso no artista E o Louie é cheio disso Mas e você, gostou desse clipe? Achou bonitinho, fofinho? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Quem deve ter gostado muito Porque a Jornal de Curta gosta muito dos meninos É a Laís É inscrita aqui no canal Ela comenta em todos os vídeos Ela é maravilhosa Se você, assim como a Laís Gosta muito do canal Gosta aqui do conteúdo Não esquece de se inscrever De comentar e de compartilhar Esse vídeo Pra ajudar na divulgação do canal E quem sabe Aparecer aqui também Com uma Laís E o post oficial Dia Rain Day Em New York Novo filme de Woody Allen Estrelando aí A Selena Gomez Saiu O post oficial, gente É esse aí Vocês gostaram? Eu amei Achei super fofo A cara da Selena E tô super ansioso Pra assistir esse filme Então, falando em Selena Já falo também de outra Ex-ex Disney Dame Lovato Que fez uma tatuagem Em homenagem A avó dela Que já faleceu A tatuagem ficou Gente, sério Eu acho incrível Quando as pessoas fazem Tatuagem em homenagem Às outras Ou a coisas que elas gostam Eu sou louca pra fazer Mas eu tenho muito medo E não tenho dinheiro E aí, assim Eu vou enrolando as coisas Gente, para tudo Pelo amor de Deus Que a Melanie Martinez Voltou Tipo, não voltou Ah, eu voltei Não Voltou com um teaser Um teaser que deixou Todo mundo intrigado Todo mundo, sabe Sem entender direito O que que tá acontecendo Melanie Martinez Maravilhosa Se você nunca ouviu Que, pelo amor de Deus Que não ouviu, gente Vai ouvir Vai assistir os clipes Vai entender o conceito A Melanie Traz algo muito diferente Pra indústria E isso é maravilhoso Ela chegou a ficar Muito em evidência Em 2015 Se não me engano Em 2016 Com o Cry Baby Que é um álbum Que sem defeitos Sabe Completamente perfeito Então se você não ouve Se você não conhece A Melanie Martinez Vai conhecer Porque ela tá voltando E vai ter muito Melanie Martinez Aqui no canal Porque eu adoro Outra coisa que eu adoro Comecei com o Louie Olha, Laís Comecei com o Louie E estou terminando com O Louie